Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam, hein? Bom amigos, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês, gente, a história de Nick e Noah do filme Minha Culpa. Eu espero muito aí que vocês gostem, tá bom? Já não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever aqui no canal e ativar aí o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E se puder, me siga lá no meu Instagram, que é arroba alissonsantonsns e vamos ao vídeo! Tá lindo o quê? Me fala que eu tô sem óculos, vai continuar sem falar nada? Pra mim também não é fácil, a gente passa a vida toda tentando passar de fácil, no final é sempre o mesmo monstro que se mete no meio. Mãe, pode parar de usar a metáfora de videogame? Então é como ler um novo livro e começar uma outra história, agora temos a chance de sermos as protagonistas das nossas próprias vidas. Da sua vida, né mãe? Will e eu nos amamos. Não, eu não quero ouvir isso, eu também amo uma pessoa e você não tá nem... E sendo simpática assim vai fazer novos amigos rapidinho. A Samahí é uma escola muito boa. Eu não tô afim de ir pra uma escola chique dessas e pior ainda, com um cara desconhecido pagão. Eu e o meu marido. Will, meu amor... Pode deixar, senhorita. É o meu trabalho, pode deixar. No, minha querida, você tem que achar muito bom ali pra você ver a casa tem até mordomo. Gente, que chiqueza é essa? Pô, se eu tava achando, era bom demais, né? Não só pelo dinheiro, mas ali você vai ter tudo que você quer, a hora que você quer, minha filha. Noa, deixa o Martinho te ajudar. Você ganhou, Mortinho. Que bom te ver, Noa. Não posso dizer o mesmo. Eu quero que você se sinta em casa e consiga me aceitar como parte da sua família. Que tal a gente te mostrar a casa? Aqui é o hall, os quartos ficam no andar de cima. Esse é o spa. Não tem nenhuma biblioteca? Um quarto de hóspedes, descansar um pouco? São as suas cores favoritas. A maioria das coisas eu escolhi. Eu queria que você tivesse o que sempre quis e eu não conseguia te dar. Valeu. O quarto do Nicolas fica aqui do lado. O Nick, o filhinho do papai. Agora é seu meio irmão. Eu nunca vou ver ele assim. Arruma as coisas. Isso é indecente. Engraçadinha. Vocês olham a Nick implicando com o Nick assim, gente. Vocês só pensam, né? Ah, ela tá implicando. Porque aí, gente, ela vai gostar dele num tanto de nível. Vocês vão ver o que é uma implicância dessa, né? Ela vai até esquecer de implicar com ele. O toque do seu celular era horrível. Quer me matar de inveja? É, que closet é esse? Tendo nem tocar nesses vestidos. Aproveita. Tinha que ver essa casa. Não sabia que tinha que sentir pena de você por ser rica. Em um jantar em família. Vou vomitar no mar. Eu não comi nada. Tô morrendo de fome. Essa gente não tem nenhum sanduíche na geladeira. Como eu imaginava. Você deve ser a filha da mulher do meu pai. Eu não sei o que você come na roça. Você vai vomitar? Nicholas. O próprio. Você é? Noah. Noah? Esse nome é de menino, né? No seu vocabulário não existe a palavra unissex. Isso não tem graça nenhuma. Por que ele não gostou de você? Já chega, Nicholas. Thor, para. Se ele não parar agora, eu bato em você. Se ele percebe você me ameaçando, ele te devora vivo. Mas eu te bato de qualquer forma. Já tem aquele ditado, né? Quem muito se briga, ele se ama, né? Pelo primeiro encontro, já tá nessa situação? Imagina o fim. Você é louca, né? De longe, eu não tinha notado suas sardas, maninha. Não sou sua irmã. Você já se conheceram? Ah, sim. Eu gostei mesmo, foi do Thor. Vem cá, garoto, vem. Ele tá com medo. Isso foi incrível, amiga. Ainda tá aí? Esse é o seu meu irmão? Ele é um completo babaca. Além de fofoqueira, você é uma tarada. Então ele é gato. Não reparei. Não é que eu esteja incomodado com tanta traga. O jantar vai ser um saco. Nós temos que ir. Ela deve estar na dúvida sobre a roupa. Você está linda, Noah. Vamos? Gostou? Tira uma foto. Na próxima você dirige. Boa, não precisa mudar. Cheirosa hoje. A Noah com o Nick, gente, eles estão igual aquelas novelas mexicanas, né? Eles têm que se provocar pra poder se pegar, né? Porque esses dois deitam uma situação, sim, nós gostamos. Mas eles estão se provocando pra se pegar. De boa, não se pegam. Noa, seu cartão de membro chega na semana que vem. Senhor Lester, bem-vindo. Sou senhora Lester. Eu fiquei sabendo. Eu não sou desse tipo. Senhora Lester é essa. Perdão, a culpa não é sua. Essa cidade me fascina. National Geographic incluiu ela nas mais encantadoras do mundo. A pressão do nosso lobby. Não acontecem muitos incêndios florestais aqui? Esse verão tivemos dois já. Porque as pessoas jogam pontas de cigarro pela janela. Já perdeu muitos pontos na carteira, Nick? Impossível. O Nick não fuma. Campeão de surfe. Sim. Eu prefiro esportes coletivos. Você tem que ir trabalhar. Na casa do Mikkel? Sim. Ele estuda direito tirar ótimas notas. Não se preocupa. Se você for demitido, você ainda tem o do seu papai, né? Não é? A Noah ali provocando o Nick, né, gente? Porque ela sabe que o Nick mente pro pai dele, né? Entre fumar e trabalhar, né? Porque ele fuma e o pai dele acha que não fuma. E ele vai pra farra. O pai dele acha que ele vai trabalhar. Nick, Noah, pelo menos agora temos do que rir. Até mais, maninha. Se ele vai, eu vou também. Você fica. Nick, você pode deixar lá em casa? Contra a mão pra mim. Por que não começam a se entender? Vai com o Nick, não se preocupe. Mas que merda é essa? Eu não quero morrer na estrada. Você acha que faria melhor? Você quer apostar? Você tá na minha casa. Cala a merda da boca. Você acha que é o dono do mundo, né? Pra aturar você, a sua mãe tem que te amar muito. Você sabe o que é o carinho de uma mãe? Papas na língua também. A Noah não tem, né, gente? Mas agora, ela vai pegar essa carolinha aí e ela vai descobrir o segredo do Nick que ele mete pro pai dele, hein? Ai, merda. Você tá bem? Um idiota me largou aqui. E sozinha? No meio do nada? É. No meio do nada, soou estranho. Eu não posso te deixar aqui sozinha. Dessa vez, soou melhor. Tem um carregador de iPhone? Pra onde eu te levo? Pra onde você tava indo? Pra um rolo aleatório. E eu te convidaria, mas se antes tava ruim, agora vai aparecer que eu vou te esquartejar. Onde você mora? Que é a casa do Jules Lester? Mora perto? Eu moro lá. Mora na casa do Nicholas? Foi quem me deixou largada na estrada. Ele não teve tempo de te levar pra casa. Ele queria chegar o mais rápido possível. Aonde? Olha que eu acabei de te falar. O Nick vai? Não tem festa sem o Nick. É o encontro de gangues. Então toma cuidado. O de branco? Ele saiu da prisão ontem. Uma leona. Tem os roxos e os nossos. E ali tá o nosso líder. Nessa festa, a Noah vai conhecer amigas, entendeu? Que vai ficar com ela por muito tempo. E vai ter o Noah, né, gente? Pra proteger ela. Que senão ela ia cair em cada coisa. Que também ela é sem juízo. Que merda tá fazendo aqui? Que foi? Tá surpreso de eu ter conseguido chegar a pé? Vai embora daqui agora. Se o seu pai descobrir tudo isso... Não se atreva. Você enganou todo mundo. E a garota que se preocupa com minha modéstia? Por eu não ser uma garota qualquer. Eu acho que é assim. Lábios normais. Pescoço. O que é isso? Um nó. Por ser tão complicada? Não, por ser forte. Difícil de desfazer. Eu dou conta de qualquer Noah. Algumas garotas se apaixonam só de beijar a tatuagem. Como sabe que todas gostam de você? Detalhes. Quais? Você não me pediu pra te soltar. Óbvio que quero que me solte. Eu gosto de mulheres, não de meninas mimadas. Você não tem ideia de onde tá se metendo. Não cruza o meu caminho, que eu não vou cruzar o seu. A Noah, gente, ela já tá caidinha pelo Nick, né? Você pode ver que ela tá até perseguindo ele. Só que ela não quer deixar se levar, gente. Ela não quer admitir isso. Tudo tranquilo aí? Você é a Noah, não é? Se o Nick mandou você ficar de olho em mim, valeu, mas não tem a menor necessidade. O Mário me disse o que ele fez com você. Ah, é a namorada dele? Do Nick. Tá beijando quem ele vê pela frente? Somos amigos desde pequenos. Ele tem seus dias. Onde é que tá, parceiro? Se tivesse pegado o carro esportivo, não ia conseguir ver. Merda. Só o meu namorado e minha melhor amiga. Que precisa de outro namorado e outra melhor amiga. É um prazer. Esquece tudo isso. Tá bêbada e pega um gatinho. Aí, quem é essa gata que tá com a Diana? Você tá surtado, cara. Usa isso pra gangue do Rony te deixar em paz. Tem alguma coisa que funcione com o Nick? E aí, garotas? Oi, garoto. Ei, cai fora. Meu gato. Bem-vindo ao nosso clube. E Noah, minha filha. Você não fica muito parada, né? Porque você vai ver coisas do Nick que você nem imagina, né? Porque todas as meninas gostam dele. Não sei que mel que ele tem, né? Mas aí, você tem que arrumar um pra você também, minha filha. E aí? Você deve ser a irmã do Nick, né? Como as notícias vão. Tudo bem? Coca-Cola ou mojito? Coca-Cola. Tem rum aqui? Um pouquinho só. Experimenta, é uma delícia. Toma. Não, não, obrigada. Que isso? Uma vez que você vem em uma das minhas festas, vai embora antes que eu te mate. A gente tinha concordado que ninguém ia se meter com o outro. Boa noite, Cinderela. Pós garotos nas festas. Mas que merda. Mário! Eu não tenho nada. Só tô com um pouquinho de calor. Eu tô com frio. Eu dirijo. O meu carro, nem pensar. Eu só tô tonta, tá? Você sim. Bebeu. É, direto dos peitinhos. Delícia, né? O Freud não é um cantor de trap. Bom da Nick e do Noah, gente. Que esse é assim, ele é puro irmão mesmo, né? Um protege o outro. Pode estar na forma que for. Esse pode estar fazendo o que for. Mas ele tá sempre de olho ali no outro. Isso é fofo, né? Ele diria que é como derramar lágrimas leitos da sua mãe. Dormir com essa. Deixa minha mãe em paz. Sua mãe nunca te ensinou que existem taças pra bebidas? Uh! O que que é isso aqui? Você anda tomando esteroide? Hum, duro. Não, a luz não. Não me toca. Babaca. Acorda. O que foi? O que foi? Abre! E aí, trabalhando na casa do Mikkel? Sim. Café, senhorita? O que rolou ontem? Você não lembra mesmo? Isso vai ser divertido. A diversão vai começar quando o seu pai passar por essa porta. E conta o que aconteceu. E tá da Nick, né? Ela tonta, ela fica pura uma criança, né? Porque, ó, tanto de coisa que ela falou pro Nick, que ela nem sonha que ela falou, gente. Isso é divertido demais. Eu te botei na cama e aconteceu de tudo. Um psicopata com certeza farei isso. Mas você me gravou? Não. Bom dia. Bom dia. Você sabe onde eu tava? Da Gina. Você me mandou mensagem dizendo que tava lá pra... Eu fiz isso. Vocês vão ser boas amigas? Sim, claro. Nick, obrigada por apresentar ela aos seus amigos. Faça o que puder por vocês. E eu fico feliz que vocês dois tenham se entendido. Não preciso de mais amigos, mãe. Já me separou do Dan. Nem pense em tentar me fazer esquecer ele. Dan? O namorado. Ele deve ter tido uma noite ruim. Alô? Oi, maninha. Nunca mais pense em tocar no meu celular, tá? E nunca mais pense em estragar uma festa minha. Lala Lens? Não gosta? Odeio filmes românticos. Não liga pra esses palhaços. Eu sei me defender. Eu acho graça do Nick que ele irrita ela de tudo quanto é forma. Ele chama ela de maninha. E ela se fazendo ali de difícil, sendo que ela já tá caidinha por ele, né, gente? Isso que me irrita nos filmes românticos. Perdeu o melhor da festa. Tava cansado. Vocês sabiam que o cristal é um líquido? Loucura, né? E agora você é nerd? Hoje à noite a gente tem aquela papelada. Aham. Minha casa. Às nove? Aham. A gente pede pizza. Claro. Me ajuda aqui. O cundinho é linda, né? Chegaram as moscas atrás do mel. Nick, por favor, a gente pode dar corrida hoje? Eu não sei do que tá falando. O dia tá bonito hoje, não tá? Boa sorte, mano. Cuidado que eu assisto a curva, ele é bem traiçoeira. Tá correndo agora porque tá com medo de não chegar na final. Vou te vencer como todo ano. Preparado? Se o Nick não estava preparado pra corrida, agora que ele viu a Noah desse jeito produzida, agora que ele vai ficar descabeçado mesmo, né? E se você aí, gente, nunca viu uma corrida de carro, agora aqui no meu canal vocês vão ver, hein? E se você aí, o Nick não está focado. E se você aí, Nick? O problema é essa é a sexta curva. Falando a frenagem, se não derrapa. Você sabe disso? Essa eu já vi. É a namorada dele? O único amor dele é esse carro. Merda é essa? É o seu namorado? Ele é a minha melhor amiga. Parece que ela tá engolindo ele. O I know, você não estava interessada no Nick? Por que você perguntasse aqui a Laia, a namorada dele? Gente, ela recebeu uma foto do namorado dela com a melhor amiga, coitada. É uma corninha agora, né? Agora é bom que ela vê se desenvolve mais. Cobra, ridículo! Isso não tá acontecendo. Eu tenho que ficar bêbada aí e pegar o primeiro que apareceu? Que você já é melhor. Assim não. Olhando pra câmera. Agora me beija. Sua bunda tá no meu carro. Cai fora. Pode parar de espantar quem se aproxima de mim? Bebendo tudo que te oferecem. Qual é o problema? Eu não quero ter que te levar pra casa de novo. Muito menos grávida. Eu só queria uma foto. Beijando alguém. Ela já tinha pedido pro Nick, gente, não vasculhar o telefone dela, né? Só que ele pegou o telefone dela. Agora ela vai ver que o namorado dela beijou outro, né? E ele vai ajudar ela com a foto, gente! Quer deixar o Dan com ciúme, né? O que aconteceu? Se eu te conseguir uma foto, você vai pra casa comigo? Talvez. De língua. Aí a sua foto. Vambora. Espera aqui. Vou procurar a Diana e vou te levar pra casa. Onde você tava? Temos um tempinho antes da final? Vai ser rapidinho. É isso. Que irado! Oi? Dá pra ver quem entende de carros. Eu já corri antes. Mal caminho sempre tem em todo lugar e todo dia, né, gente? Problema que o Nick, gente, ele deixou o carro no ponto de partida, né? Então agora ela vai ter que ser obrigada a correr, que senão eles vão perder. Mas não tô competindo. Então por que você tá na linha de partida? Eu não vou correr, o Nick vai. Por que que ele não tá aqui? Vai aonde? Ninguém correr, nós ganhamos. Você sabe o que que é isso, né? Vou te dar uma vantagem de cinco segundos. Não recebeu a minha mensagem. Que mensagem? Você tá aqui. Por que não largaram? Tá fazendo o que? Eu tô aproveitando. Na linha de chegada, todo mundo saiba que você foi vencido por uma mulher. E aí, o que que tá fazendo? Eu amo essa garota. A sexta é troca. Noa, gente, ela é tão atentada nesses negócios de carro que ela ganha qualquer coisa, né? Porque o pai dela já tinha essa carreira, então ensinou ela. Então ela ganha qualquer coisa. Toma essa! Que merda! O que ele tá fazendo? A lasanha libertada! Merda! Você enlouqueceu de vez. Mas eu ganhei. Trapaceiros! Afinal era você e eu. Você fez o que quis com as regras. Então nós vencemos. A gente repete a corrida e pronto. Mas quem trapaceou foi você que bateu em mim. E ainda assim eu ganhei de você. Mas regras, são regras. Vai ter que pagar. Eu te transfiro 15 mil agora. Você não podia ficar quieta, né? Eu te devolvo, tá? Eu sei que deve ser difícil desapegar dessa lindeza. Mas é a vida, né? Nick? Você tá maluco? Ué, mas que rapazinho mau caráter é esse? Pegar o carro por conta que o Nick não correu? Que regras são essas? Ah, pelo amor de Deus, ué. 15 mil euros já não tava bom, não? Você nem vai aproveitar, babaca. Porque eu acabei com você. Todo mundo vai lembrar quando você sair com ele. Nick, na próxima vez, deixe a sua vadia em casa. Vai, vai! Você. Tem alguém seguindo? Jenna, você tá bem? Jenna, responde. Como você é chato? Levanta, chega de dormir. Não tô me sentindo bem. Hoje é a festa de gala da empresa do Will e tem que me ajudar. Vai acabar embalsamada em tanto algodão egípcio. Café da manhã no Beach Club. Qual? O Will e o Nick vão de smoking. O Nick tá aqui? Não aparece há quatro dias, mas ele sabe como a festa é importante pro pai dele. Então ele vem. Ué, mas o Nick desaparece assim do nada. Fica quatro dias, não avisa ninguém nada. Ué, gente, a gente fica preocupado, não fica? No caso, eles lá. Porque desapareceu assim, não fala nada onde tá o Ué. Aquele rei tem gosto que é o Rony. Bloqueia logo ele. Acabei de chegar e todo mundo já me odeia. Viva! Rodrigo quer namorar comigo? Disse o que pra ele? Que não. Faz como eu, maninha. Fuja antes que seja tarde. Já tenho dois namorados. Nick, a mamãe tá viajando. Você vai vir me ver de novo? Eu não sei. Você sabe quando ela volta? Ela não me disse. E se ela me abandonar? Isso nunca vai acontecer. Foi isso que ela fez com você? Eu era horrível. Não era igual a você, que é um anjinho. Tenho que ir mais cedo. Não vai embora. Olá, Noah. Ei, Noah, vasculhão na vida do Nick, né? Você ama ele, minha filha de mito de uma vez. Gente, irmãzinha do Nick. Ela já tem mais namorado que muita gente. Ela tem dois já? Hum, hum. Pô, essas manobras são impossíveis. Elas são possíveis. É só você puxar o freio de mão, depois girar o volante 20 graus pra direita e se senta pra esquerda. Aparece uma senha. Você furou com a Ana na festa? Onde você tava? Com alguém que precisava de mim. E eu pensava que eu era sua única irmã. Sinto muito pelo que... Não importa. Aquele carro deveria valer mais de 100 mil euros. É, ele tá querendo meio que seguir um protocolo. Porque o que ele tá querendo fazer com você antes de você fazer 18, né? Na mente dele, ele não pode fazer. E acha que tá certo, né? Porque os pais de vocês também não querem que vocês dois ficam juntos. Nick, é você? Acha que o que fez hoje foi certo? O seu pai tá lá em cima. Acho melhor subir e falar com ele. Já tô indo. E você? Mô, da noite toda, o que eu faço com você? Da direção pro esfregão. E amanhã começo como garçonete. A gente tinha combinado que você não podia se aproximar de mim. Mas você pode me olhar. Uma tequila? Oi, querido. Oi. Surpresa pra você. Oi, Noah. Dan, o que faz aqui? Pode beijar ele. Bom te ver. Eu tenho que terminar de limpar o carro aqui ainda. Eu vou te mostrar seu quarto. Tá bom. Esse ex-namorado também da Noah, que descarado, né? Depois de ter traído a Noah com a amiga dela, o que foi fazer aí? Ah, me poupa. Tá precisando de uma coça. Temos um problema. Agora quem se aproximou foi você. O meu namorado. Ele está aqui. Eu mandei pra ele a foto do beijo. Aquela foto. Se ele te reconhecer, ele vai contar pra minha mãe. Noah! Não acredito que teve a coragem de vir até aqui. Te pedi perdão. Perdão? Eu senti sua falta e ela me lembrou você. Eu vou no zoológico pra beijar um. Eu mereço tudo o que me acontecer. Faz a sua mala e vai embora. Não tem nenhum voo até amanhã. Eu não tô nem aí, Dan. Você é idiota? Seu babaca. O que tá fazendo? O Dan pode acabar vendo a gente. A gente tá tudo acabado. Só se o Dan for mesmo um grande paspalhão pra eu já não ter visto vocês dois, né? Porque toda hora vocês estão se beijando aí. Só se ele não viu mesmo. Porque é bobo. O que te disse esse cara que tá com a Noah? É o vizinho, Caetano. E aí, Colás? Já tô indo. Aí, esse cara não é o da foto? Surpresa. Olha o que chegou pra você. Obrigada. O que houve com o Dan? Que eu não esperava ver ele tão cedo. Por acaso conheceu alguém? Não conheci ninguém. Ele gosta de você. Quem? O Dan. Chega, sai daqui. Tá bem. Que droga. Me explica o que você quer com isso. Isso não é meu. Ah, foi a Betty? Ela sabe que você tá aqui? Sua mãe não suspeita de... Não sei do que tá falando. Que tal beber alguma coisa e conversar à noite? Que tipo de pessoa? Dá um buquê de malva. Você ganhou do Lester. O carro não é a única coisa que eu vou tirar dele. E o que você tá esperando pra ir atrás dela? Não sei. Chama seus parceiros. E pode mandar ver. Os bilhetinhos que ela tá recebendo é tudo do pai dela, gente. Sobre ameaças e essas coisas, entendeu? Gente, um pai desse, quem precisa de um inimigo, né? Ele quer ela, gente. Morta e a mãe junto. Tchau, Nick. Até a próxima. E aí, Nick? Fazendo o que aqui? Seu carro enguiçou, por acaso? E você precisar de uma carona, manda uma mensagem pra sua irmãzinha. Noah. O Nick no meio da rua, né, gente? Já arranjou confusão com aquele mau caminho. E agora, ainda por cima, vai cobrir a Noah. Ainda leva outro murro no olho. Coitada. Hoje não é o dia dele, realmente. Não pode jogar a cabeça pra trás. Além de carros, também entende de brigas. Quem fez isso? Não importa. E a partir de hoje eu paro de brigar. Foi o Rony. Ele vai vir atrás de você. Não pode andar sozinho. Nem você, né? Temos que ficar juntos. De jeito um pouco romântico de pedir pra gente passar mais tempo juntos. Quer passar mais tempo comigo? Eu não posso. O Dan ainda tá aqui. Você ainda gosta dele? Isso dói? Bastante. E aqui? Ou aqui? Tenho que checar a sensibilidade. Mas o calor das suas mãos não deve ser bom pro inchaço. Estamos apontando de novo. Você quer que eu pare? Você consegue resistir. Por que nós mulheres nos atraímos pelos malvados? Vocês são mentirosos. Eu não sou assim. Noah. Mas Noah, quem te viu, quem te vê, hein? Pra quem tava toda reservada, agora você já tá bem assim pra frente. Você não acha, não? E o coitado do ex-namorado ali achou no flagra, gente. Ah, ele já pode pegar o avião e ir embora mesmo. Porque ele já viu. Já não precisa ver mais, não. Eu ouvi umas pancadas. Mas eu que levei elas. Você queria que eu te perdoasse. Só se você não disser nada. Faz isso por mim. Bom dia. Tirei as folhas da piscina. Sinto muito por ter escorregado. A culpa não foi sua. Martin. O Dan pegou o avião. E você recebeu essa carta do colégio. Ele não disse nada. O que foi? Nada. Eu vou atrás. Não, estamos com pressa. Todos prontos? Noah, a corrida do outro dia foi incrível. Prefiro esquecer aquela noite. E você, Nick? Como é que você foi parar nesse mundo das gangues? Não gosto de falar do meu passado. Você não tem um passado sombrio, Ana? Não tenho. Ela era valentona da escola. Vai à merda. Essa Ana, gente, ela gosta de provocar todo mundo, né? E acha que não tem um passado sombrio. Essas pessoas, assim, gente, que mexem muito com as outras pessoas, vai ver que a vida delas, gente, são um verdadeiro inferno, né? Então, sempre liga nisso. Porque todo mundo que tem a vida infeliz gosta de mexer com as pessoas. Então, eu preciso te conhecer melhor. Isso foi há muito tempo. Tenho uma coisa pra você. Tava te devendo um carro. Mas nesse você não pode entrar. Você naquele uniforme foi o melhor presente que você poderia me dar. O que tá fazendo, não? Nunca tinha acontecido comigo. Primeira vez que eu não consigo me controlar. O Mario tá me esperando. Esse cara não pode te dar o que você precisa. Do que eu preciso? Você não precisa de beijos, mas do fogo de um vulcão na sua boca. De fendas profundas que façam você se arrepiar. Não precisa de prazer, mas de estremecimento. Gente, eu vou admitir pra vocês. Essas cenas que vocês viram aí. Eu tive, gente, que corta muito. Porque a cena, gente, era tão picante. Que se eu deixasse aqui pra vocês. O YouTube ia tirar o meu vídeo do ar, sinceramente. Porque era muito picante. Então, eu deixei somente os melhores momentos que não mostravam demais, tá bom? E que não faz isso? Ele não vai encostar em mim. Não acha emocionante? É emocionante se machucar. Eu não me importo com a dor. Eu só gosto de lutar. É só um jeito de desestressar. Merda de trauma. Você tem que precisar desestressar. Deixa ele em paz. E qual é o problema dessa imbecil? Se concentra. Vai. Que merda é essa? Isso é nojento. Desculpa ter te chamado de última hora aqui. Quem você acha que é pra fazer isso? Tudo bem. Imaginava que rolava alguma coisa. Mário, você não pode ir a pé. E o que tá fazendo? Eu nunca tinha sentido ciúme de ninguém. Você me deixa louco. O grande problema do Nick, gente, é que ele tem muito ciúme dela. E ele nunca sentiu ciúme de mulher nenhuma, como tá sentindo, né, da Noah. O problema é que a Noah não gosta de um homem agressivo por conta do passado do pai dela. Não vai mais acontecer. Não, não pode acontecer mais nada entre nós. Por quê? Você me confunde. Primeiro sim, depois não. Eu tenho medo. Medo de quê? De você. Eu não posso ter outra pessoa violenta na minha vida. Tudo bem aí, Noah? Quer ir pra casa? Mário! A Jenna vai levar a gente. Me peguem no caminho. Você vai me desculpar de falar, meu filho, mas você não ensinou foi nada. Porque ela já sabia tudo, né? O pai dela já havia ensinado ela no passado, né? Ela dando essa freiada aí, deu a boca aberta de todo mundo. Tenho que te contar uma coisa sobre a Noah. Sabia que o pai dela tentou matá-la? Uma faca. Ele bateu na Rafaela? A violência é a forma deles de extravasar. Por que tá me dizendo isso? Rafaela tem medo que ele volte pra machucar a Noah. Ele tá na cadeia. Ele foi solto há duas semanas. Noah e o motorista, você poderia fazer isso por nós? O que você acha que ele quer machucá-la? O depoimento da Noah no tribunal foi decisivo pra condenação. Esse homem é perigoso, né? E ela sabe que ele saiu? Não, que ela tem pavor do pai. Agora eu vou, olha. Ele tem muita lábia, mas não tem pegada. Não, elas querem um homem que tem muita pegada, gente. E se vocês quiserem ver a Noah num pau muito grande, vocês assistam as próximas cenas, tá bom? Porque dessa aí, ela vai estar num verdadeiro pau. Cadê os caras com pegada? Esses caras não existem. Todo mundo diz eu te amo antes de dormir com você. Depois que gozam, se calam. Depois é que tem valor, não antes. Isso foi profundo, amiga. E aí, mano? A Noah tá com você? Abaixa esse som. Não. Merda! Mas a festa é lá dentro. Como o Nick não tá, não tem diversão. Vamos nessa. Viu só como não dá pra você dirigir? Oi, Nick. Pode vir no Mickey eu pegar o carro da Noah? É, ela tá doidona. Tudo bem. Me matou de susto. Eu consigo dirigir numa boa. Cadê a maçaneta? Esqueci meu blazer. Ela tá assim há duas semanas. Tá na hora de pedir desculpa pra ela. Você é uma boa amiga. A Noah. Ah, eu consigo dirigir. Ué, mãe. Cadê a maçaneta do carro? Se ela não tá enxergando, né? Maçaneta. Como que ela vai enxergar a estrada num volante, gente? Pelo amor de Deus, né? E o pai da Nick, gente, lá ia pegar ela mesmo na hora que o Nick chegou, né? Foi muita sorte. O que você quer? Tá ali no armário. Ana, abre a porta, por favor. Não tem graça nenhuma. Ah, me ajuda. Ninguém vai abrir pra você. Cadê a sua mãe? Fala. Ana! Fala, Bintra. Foi só uma brincadeirinha. Marte, eu tô a vida. Por que me disse que seu pai estava morto? Pra mim ele tá. Quero que ele apodreça na cadeia. Não vá embora. Por que é tão difícil odiar você? Sabe que eu faria qualquer coisa por você. Não vamos fazer nada até esse medo sumir dos seus olhos. Você é fofo. Bom dia, Sardenta. Você não disse que não conseguia se controlar quando tava do meu lado? Ela demonstra que gosta do Nick, gente, dormindo, né? Naquela, tá assim, sabe? Naquele jeito, num pau danado, né? Porque, assim, não, não fala que gosta do Nick, não, né? Ela não quis que ele fosse embora, então eles dormiram juntos, gente. Tenho que ir pro meu quarto antes que todo mundo acorde. Boa! Ela não estava conseguindo... É a Maggie. Ela tá no hospital. O que aconteceu? Melhor ir até lá. Maggie? Oi, Nick. Eu tô muito melhor. Queria assustar a enfermeira. Só nunca mais faz isso, tá? Tá bom. Essa é a Noah? Ela não parece tão doida. Ela não é. Ela é incrível. Ele é o melhor irmão do mundo. Pra quem conhece, ele é. Ela tá fora de perigo. Que bom. Ela precisa de uma mãe. Falta pouco pra chegar em casa. Vai me expulsar do carro de novo? Não, Noah, minha filha. Agora você pode ficar despreocupado aqui de expulsar do carro. Jamais. Nunca mais ele vai te expulsar do carro, né? Agora ele tá querendo namorar escondido. Porque dentro de casa, vocês não podem namorar com os pais vocês. Não quer? Tudo isso foi culpa minha. Em vez de te largar naquele dia, eu devia ter te beijado. Eu soubesse do seu pai antes. Dói saber que tinha medo de mim. Eu nunca te faria mal. Já descobriram a gente, Nick? Se a gente se amar é um pecado. Sim, somos culpados. Eu não quero magoar ela. O que ela conseguiu com o seu pai é incrível. Nossos beijos vão ser eternos. Se essa vez ser a última vez, por que ela não pode ser a nossa primeira também? Espera aí. Não tem certeza? Tenho. Só me promete que a gente nunca vai esquecer isso. Como pode duvidar disso? E pronto. O que eles mais queriam aconteceu a primeira vez, gente, na praia, né? Isso aí já deveria ter acontecido há muito tempo. Porque esses dois, gente, estão muito bonitinhos juntos. Foram feitos um para o outro. Não, não. Você não tinha os dentes da frente? Tinha uns oito anos. E o seu primeiro beijo? Aos nove. Quem era o outro alguém? O hamster dela. Que horror. Pois é. Isso foi incrível. Foi maravilhoso. Falta menos de uma hora para o nascer do sol. Vamos fugir juntos. Isso nunca funciona. O que você quer? Queria aproveitar o pouco tempo que nos resta. Você ia amar. Por quê? Eu não tenho mais camisinhas. 10h50. Que rápido. Tá vendo como eu sou o mais rápido? Nick! Transação não aprovada. Nick! Noah! Merda! Vontade de Nick e Noah, gente, viraram um pesadelo, né? A Noah queria mais, né? Fuleiragem ali. Só que aí ele teve que comprar mais camisinha. Enquanto isso, a Noah foi sequestrada, né, gente? E depois ela mandou mensagem para o Nick. Só que não adiantou nada. Porque ele estava lá dentro pagando. Ele não viu, né? Só que aí, isso aí agora vai virar uma confusão. Impossível. Esse é o Rony. Tem certeza? Vamos pedir um mandado de busca. Desculpa. Deveria ter contado. Não fala comigo. Vai embora. Se a Noah sair dessa, nem pense mais em tocar nela. Eu devia ter notado quando perdeu a festa de gala. Prometeu que tudo isso tinha acabado. Você mesmo, meu filho. Porque eu não te reconheço. Vai se ferrar, Rony. Tudo isso só porque eu te venci numa corrida? Você venceu uma corrida? Papai. Essa é a minha garota. Fico feliz de saber que eu te ensinei alguma coisa boa. Todas as cartas que eu te mandei, nunca tinha escrito pra você. Senti que eu devia. Encontramos essas cartas no quarto da menina. Alô? Filha. Decepcionado, Rafaela. Jonas, nem pense em machucar a Noah. Você não me visitou num único dia. Faz certo, ela está. Ou é visitar um criminoso na cadeia que você tem que apodrecer na cadeia ou o seu lugar onde você tem que voltar. Não permito que fale assim com minha esposa. O que você quer? Quanto? Um milhão. Qual o número da conta? Dinheiro vivo. Na escultura do calçadão. As quatro. Nada de polícia. O amor é lindo. Se eu não te ligar em duas horas, só alguma coisa deu errado. Tem certeza? É sua filha. Que te venceu numa corrida. Ela só ganhou porque trapaceou. E você quer dar o troco nela? Não tô pensando nisso agora. Por que ele tá demorando tanto? Acha que tá numa das suas corridas ilegais, é? Não vou ficar com os braços cruzados. Calma, amor. Não vai aparecer. Porque ele não dá a mínima pra dinheiro. Só quer ver a Noah e eu sofrendo. É verdade que perdeu um desses numa aposta? A ideia não era perder que o Rony trapaceou. Bandido tem de tudo mesmo, né? Ele marcou o local onde queria o dinheiro, né? E ali ele colocou a câmera, gente, pra gravar áudio e vídeo, gente. Pra ver tudo que tava acontecendo. Pra ver se não tinha polícia, entendeu? E tava por dentro de tudo. Ainda mais porque eu ainda tô pagando o seguro. O seguro. O localizador do seguro. Foram localizados. É aqui. Por que eu não pego o dinheiro e some? Fica na cola deles. Muito bem. Por que você não era assim? Quando dirigíamos juntos, eu era feliz. Porra, eu também era. Só dois passos do Mundial. Você estragou tudo. Tá foda-se tudo. Nossa, gente, que adrenalina, você viu? É adrenalina e dinheiro voando pela rua, né, gente? Mas vocês ainda não viram nem o começo. Veja pra vocês aí. Que trem mais bom de assistir. Tem ideia do que é ficar anos sem encostar no volante? Coisa que eu mais gosto nesse mundo. E vocês dois tinham que parar de viver comigo. Vocês pareciam muito felizes vivendo a vida. Não. Fim da corrida. O que você tá fazendo? Quer matar a gente? Que diferença faz? Vocês viram, gente? A virada dos carros ali? Que coisa mais chiquérrima, gente. Meu Deus do céu. Na hora que eu tava editando, eu achei isso muito bonito. Vocês acharam ou não? Agora, gente, o final feliz aí já vem. Obrigada por vir. Eu não quero ficar sozinha. Eu te amo. E o que você disse? Eu te amo. A Jenna que mandou você dizer eu te amo agora? Não. Foi o Lion. Mas eu teria te dito mesmo assim. Duvido. Pode acreditar. Há quanto tempo temos pra ficar assim abraçados? Espero que muito. Porque é aqui que começa a nossa história. Isso tem que acabar. Mas não pode continuar. Eu acho assim, gente. Que a Noah com o Nick deveria ter tido um final bem melhor, né, gente? Que eu acho assim. Que foi muito simplesinho. E ainda por cima, gente. O pai com a mãe da Noah e do Nick, né? Falando que os dois têm que separar. Que isso não pode ficar assim. Eu acho que o final deveria ter sido bem melhor pra Noah com o Nick, né? Com um final assim mais feliz. Bem mais arrumado, né? Mas isso é só uma opinião minha. Mas os dois, gente, sim, foram um casal perfeito, né? De muito ódio no começo. Ali depois foi afinando, né? Foi se aproximando. E ali, por final, eles ficaram juntos, né? Mas, gente, então esse foi o vídeo. Espero muito aí que vocês tenham gostado, tá bom? Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal. E deixem sugestões de casais de filmes que vocês querem que eu trago aqui no canal pra vocês, tá bom? E me siga lá no meu Instagram. Que é arroba alissonsantosns. Um super abraço. E até o próximo vídeo, hein? Tchau, tchau!